Uma faixinha de brinquedos Tudo de chuva, no olhar radiante da criança A ilusão de uma batalha, na claridade da manhã Do soldadinho sem virar A ilusão de uma batalha, na claridade da criança A ilusão de uma batalha A ilusão de uma batalha A ilusão de uma batalha, na claridade da criança A ilusão de uma batalha A ilusão de uma batalha A ilusão de uma batalha A ilusão de uma batalha